Olá, eu sou o Sérgio Bertolucci e hoje eu quero te mostrar quatro exercícios para você fazer para o braço, bíceps e tríceps, só com o peso do corpo. Eu vim numa praça, eu vou utilizar esse suporte aqui que normalmente tem em praças e se você estiver em outro local tem sempre como adaptar algo assim, tanto para se puxar quanto para empurrar. Só quero fazer um parênteses aqui que a gente veio numa praça e é extremamente revoltante a quantidade de sujeira que as pessoas simplesmente jogam no chão e não se dão conta que fica essa sujeira, junta bicho, transmite doença. É um local público onde muitas pessoas vêm, vêm criança, a gente acaba botando a mão e pegando essa sujeira e um simples gesto de jogar no lixo faria toda a diferença para o ambiente. Portanto, se você frequenta praças ou seja lá qual for o ambiente que você costuma frequentar, faça a sua parte. Não espere que alguém faça, que alguém vá juntar aquilo que você jogou no chão. Faça a sua parte, colabore com a sua parte. Se todo mundo colaborar com a sua parte, com certeza vai ficar um ambiente mais higiênico, mais bonito e melhor para se fazer um treino. Vou mostrar os quatro exercícios aqui para você fazer o braço. E o primeiro que eu vou fazer aqui, nesse suporte que está praticamente na altura do meu quadril, é um tríceps testa. Normalmente as pessoas fazem na academia um tríceps testa. E aqui dá para fazer também. Eu só tenho que colocar os meus pés para trás, eu afasto um pouco mais os pés lá para me dar mais equilíbrio. E eu tenho que mirar a minha testa lá no ferro, só flexionando o cotovelo e não deixando eles abrirem. Eu tenho que mantê-los fechados. A distância dos meus cotovelos tem que seguir a distância dos meus ombros. Assim eu levo a minha testa lá e volto. Levo bem e estendo bem os braços. Quanto mais para trás eu colocar os meus pés, mais pesado vai ficar. E caso eu queira deixar bem pesado, ao invés de eu trazer a minha testa na barra, eu vou trazer a minha cabeça aqui embaixo. Para isso eu tenho que botar os pés mais para trás, vai ficar mais pesado. E eu vou levar lá embaixo e estender. Sempre com o cotovelo fechado. Nessa posição o foco são os tríceps, mas por ficar nessa posição pega muito também o abdômen. Treinar com o peso do corpo, você não consegue isolar somente o músculo. Acaba sempre pegando outros. Isso que é legal. Eu estou fazendo um tríceps aqui ao mesmo tempo que eu estou fortalecendo o meu abdômen. Esse é o primeiro exercício. Tríceps testa. Depois o meu tríceps vai chegar no limite, então eu vou fazer a musculatura antagonista, ou seja, a contrária, o bíceps que estava descansando. E vou seguir usando aqui. Aqui, para eu fazer, aqui eu vou fazer essa pegada aqui, fazer com a mão assim e eu vou levar. Eu vou ficar com o meu braço bem estendido. A minha mão está em cima do ombro. Não é para eu ficar para trás nem para frente. Seguro e fico bem rente, ao poste. Por quê? Porque eu vou fazer o bíceps aqui trazendo a minha cabeça para cá. Subo o quadril e passo da barra e volto. Bem embaixo da barra, passo. Sempre mantendo os meus cotovelos para cima para que eu não use a musculatura das costas. Não é uma remada. É para eu fazer o bíceps. Então, eu passo a cabeça para lá. Se ficar muito pesado para fazer assim, eu posso levar a cabeça na barra. Vai ficar mais leve. Mas para você que quer fazer mais força, passa lá e volta. Sente muito o bíceps. Saiu do tríceps, testa. Foi para esse bíceps. O braço já está sentindo. Aqui agora, terceiro exercício, eu vou fazer um dip. Eu vou fazer o apoio na barra. Para isso, eu vou deixar também as minhas mãos. E essa barra me favorece porque ela é pequena na largura do meu ombro. E eu vou jogar os meus cotovelos para trás. Trazendo a barra no início do peito. Tira o pé do chão. Estende todo o braço. Aqui também. Eu estou forçando o abdômen para manter as minhas pernas para frente. Mas o foco é o tríceps. Que jogando ele para trás, até a parte de baixo do peito, vai pegar demais. Se você ainda não está em condições de sustentar o seu corpo para fazer isso, você pode ficar na pontinha dos pés aqui. E ajudar um pouquinho com a perna. Ajuda um pouco com a perna. Para pegar força primeiro. Tem que ser mais baixo. Aproveita um mais baixo. E usa na pontinha dos pés. Você consegue dosar a força para que faça uma força que você consiga com os braços. Aí você bota mais ou menos força no pé. E último exercício. Para seguir essa combinação de bíceps e tríceps. Eu acho que é melhor filmar desse lado de cá. Porque eu vou me virar para cá. Eu vou fazer um bíceps de costas para a barra. Porque eu vou me puxar assim. Para isso, eu vou entrar embaixo da barra. De braço estendido. Miro. A ponta do meu pé está na linha da barra. A ponta do meu pé está na linha da barra. Que eu vou me apoiar. E os meus joelhos vão ficar isso aqui do chão. Ó. Ponta do pé. E joelho próximo ao chão. Com o braço estendido. E eu vou me puxar em direção à barra. Deixa cair. Puxa. Puxa em direção à barra. Ó quanto que pega o bíceps. Para esse exercício ficar mais pesado, o meu pé, que está com a ponta bem embaixo da barra, eu vou botar ele mais para trás. Quanto mais para trás eu colocar o meu pé, mais pesado o meu corpo fica. Estou aqui, que eu puxar para cá o meu pé, vai ficar mais pesado. Estendo sempre. Quanto mais alongamento tiver a minha musculatura, mais força eu ganho. Alonga. Quer ficar mais pesado, vai indo para trás. Até o quadril bater lá na barra. Quatro exercícios para você ganhar bíceps e tríceps. É um treinamento de braço, só com o peso do corpo. Muita gente me pediu. Muita gente tem dúvidas de como fazer. Preste atenção nos pequenos detalhes que eu mostrei aqui. E monte o seu treino com esses quatro exercícios. Você pode fazer dez repetições de cada um. Ou pelo menos começar com o objetivo de chegar em dez. Dez em cada um, pode ser direto de um exercício para o outro. Faz os quatro, descansa um minuto. Faz os quatro, descansa um minuto. Faz até quatro séries assim. Te garanto que você vai fazer o bíceps e o tríceps crescer. Você ainda ganha força na pegada. Muita gente me pede treino para antebraço. Olha como ficou meu antebraço. Só de fazer esses exercícios. Faz parte do treino de braço, o antebraço. Eu tenho certeza que você vai ganhar volume e força no seu bíceps e no seu tríceps fazendo essa série aqui. Segue comigo, segue comentando o treino que você quer. Deixa o seu like. Não deixa de se inscrever. E eu vou bater nessa tecla, porque eu sei que muita gente assiste o canal, mas não se inscreve. E faz toda a diferença você se inscrever no canal para o canal crescer cada vez mais. Para cada vídeo que eu postar, você ser avisado. Quando você, além de se inscrever, clica na notificação. Vamos embora se mexer, vamos embora treinar. O treinamento completo, todo organizado, está em extreme21.com. Eu estou esperando você para você treinar comigo todos os dias, onde e quando quiser, junto comigo. Forte abraço!